É sabido que a Polónia Hungria tem uma posição bastante divergente e cada vez mais isolada no seio do Conselho, porque convém recordar que nas posições iniciais, por exemplo em 2015, conseguiam reunir o chamado grupo de Visegrado, desta vez ficaram totalmente isolados. Porventura, haveria quem tivesse a esperança que alguns novos governos de outras regiões da Europa se pudessem juntar à posição da Hungria e da Polónia, e não se juntar à posição da Hungria e da Polónia, e portanto acho que ficou bastante claro o seu isolamento, mas não há surpresa. Quais são as razões fundamentais? Um, duas, uma procedimental, o entendimento que esta matéria se devia tratar por unanimidade e não de acordo com as regras do tratado, que permitem a utilização da maioria qualificada quando não há consenso, e por outro lado uma divergência de fundo quanto ao pacto das migrações, que assenta numa visão, na minha perspectiva, profundamente errada do que é que são os valores europeus e de como é que a Europa se tem de relacionar com o resto do mundo. E uma ilusão, essa sim muito perigosa, de que é possível imaginar um mundo onde não há as migrações. Ora, as migrações fazem parte da história da humanidade, das que a humanidade existe, e portanto a ideia de que vamos um dia eliminar as migrações é a mesma ideia, é uma ideia tão produtiva como a ideia de que um dia vamos eliminar o vento. Não vamos eliminar o vento, não vamos eliminar as migrações. O que temos que fazer é gerir as migrações e ter consciência, além de mais num continente como o continente europeu, do quais são as vantagens e as necessidades que a Europa tem em matéria de migração. E essa gestão deve ser uma gestão que seja feita em benefício mútuo dos países de origem, dos países de destino e, sobretudo, da própria pessoa.